Além da confluência da oferta e demanda de créditos de carbono, a iniciativa ILAC também diz aqui que buscará, no edital diz que, no site, buscará promover o desenvolvimento do mercado por meio da superação de barreiras, esse é o ponto, e operação eficiente, então buscar superar essas barreiras e obter formas mais eficientes de operar, abrangendo aspectos como capacitação, muito importante, novamente nós destacamos aqui o papel da capacitação, todos nós estamos aqui assistindo esses vídeos para nos capacitarmos, ganharmos mais conhecimento, regulamentação, algo muito importante, nós precisamos disso realmente na nossa região, incentivos, mecanismo de transparência, algo que é fundamental, transparência, porque às vezes as coisas parecem com não toda a transparência que nós gostaríamos, uma das premissas do mercado de carbono é a transparência, então é muito importante esse ponto. Além disso, o financiamento, o cofinanciamento de projetos, veja só, e também a distribuição de recursos, entre outros. Então essas são as principais formas ou aspectos abordados pela ILAC como seu propósito. E além disso, nós temos também citado na ILAC o intuito de promover o acesso a mercados e também outros aspectos que contribuam para um relacionamento bem sucedido entre fornecedores e compradores em nível global de crédito de carbono gerados na América Latina e no Caribe. Então isso é muito importante, isso é muito relevante para nós aqui na América Latina e no Caribe. E aí vem uma questão que vem à nossa mente, que salta à nossa mente, que é e o contexto internacional, como está? Como que essa iniciativa se conecta com esse contexto internacional? Nós temos um contexto internacional novo no mundo com essa questão das mudanças climáticas, porque a cada dia tem mais notícia, tem mais informação, vários inquirimentos dos órgãos de financiamento, dos bancos, das agências, enfim. O novo contexto competitivo internacional oferece uma oportunidade, digamos assim, histórica para a América Latina e para o Caribe. E talvez ainda mais importante do que outros ciclos que nós já vivenciamos, de exploração associados à mineração, agronegócio e outros ciclos econômicos que nós já passamos nas nossas regiões. E agora nós vivenciamos aí, ainda, plenamente a era da economia baseada nos combustíveis fósseis e o que se espera realmente nesse novo contexto internacional de uma nova economia, uma nova economia, uma nova sociedade, e isso também está no âmbito da ILAC, que é a economia de baixo carbono, para mitigarmos, para enfrentarmos a questão das mudanças climáticas e os mecanismos do mercado são bastante importantes nesse contexto.